Um dono de oficina foi condenado a mais de 12 anos de prisão por matar o cliente. Lembra que ontem a gente trouxe esse caso aqui, que ele ia a júri popular? Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar como foi essa condenação, Pathy. Pois é, esse júri popular foi realizado ontem pela manhã, né? Foi presidido pelo juiz G.C. Coelho de Alcântara. E o Edmar, perdão, o Ivan Carlos Santarino foi condenado a 12 anos de prisão. Ele, que foi o autor da morte do Edmar Alves Taveira, que era um motorista por aplicativo. Esse caso aconteceu em janeiro deste ano, em uma oficina mecânica lá do Jardim Novo Mundo. Segundo as informações que constam ali em todo o processo, o Edmar levou o veículo ali para que o Ivan fizesse o conserto. Essa tentativa de consertar o carro foi feita por mais de uma vez. Sempre apresentava ali alguma falha. É cansado. O Edmar, então, levou este veículo a uma outra oficina e lá foi informado de que as peças que tinham sido colocadas eram usadas, que o serviço tinha sido feito de forma errada. Era um serviço mal feito. Ele voltou até a oficina do Ivan, então, pedindo ali, solicitando as notas fiscais das peças e também questionando o serviço que foi prestado. Houve um bate-boca, tudo isso na frente da esposa da vítima. Ela foi a principal testemunha de tudo isso que aconteceu. O Ivan, bastante alterado, então, sacou uma arma, atirou contra o Edmar. O primeiro tiro pegou ali no braço. O Edmar tentou correr, mas, infelizmente, foi alcançado e vários outros disparos foram feitos. Ele acabou morrendo ali mesmo no local. Repito, esse caso que aconteceu em janeiro deste ano, agora teve, então, o júri popular, onde o Ivan foi condenado a 12 anos de prisão. Ele, que já era foragido aí por conta de um outro homicídio. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. Ainda bem, né, que a justiça foi feita. Nada vai trazer o Edmar de volta. Mas, que bom, então, que este homem foi condenado e vai ficar preso por ter tirado a vida do cliente. Gente, é inacreditável, né, que as pessoas tenham a capacidade de tirar a vida de alguém, gente. Olha o que é isso. Você tira a vida de alguém, você tira um filho de uma mãe, você tira um marido da esposa, você tira um pai de família, você tira... Como assim, gente? Ninguém tem autorização para isso nesse mundo. Olha, isso é muito sério. A gente não pode banalizar, né? Que bom que houve a condenação. Nós temos, inclusive, uma entrevista do juiz, né, que presidiu esse júri, o GCI Coelho de Alcântara. Vamos acompanhar. Foi realizado aqui no Fórum Criminal da Comarca de Goiânia o julgamento de Ivan Carlos Santarino, acusado da morte de Edmar Taveira, fato que se deu no dia 13 de janeiro deste ano no setor Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia. O conselho de sentença entendeu pela condenação do acusado, reconhecendo o homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, culminando numa pena total de 12 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida no regime fechado. Obrigado. Obrigado.